A Corteia da Mão, a maior condição Tantando no bar e curtindo o pancadão É na praia no bar, no poço de gasolina Chega pra cá que tá lotado de menina É na praia no bar, no poço de gasolina Chega pra cá que tá lotado de menina É na praia no bar com uma carrada de mulher E ele vem chegando direto do cabaré É na praia no bar com uma carrada de mulher E ele vem chegando direto do cabaré E torce na cabine na parede marinha E ele vem chegando direto do cabaré 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 Vá! Vá! Corina cítica, tu é gay! Vá! Pô! 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 Música 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 Música